Abertura Educação à distância, mudando realidades. Abertura Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa última aula, né? Nossa quarta aula, à distância aqui que nós estamos trabalhando. Olá, professora. Olá, professor. Tudo bom? Tudo bem. Que é uma pena, né? Chegar na nossa última aula hoje. Isso, mas é bom que é uma conclusão de uma etapa, né? Espero que nossos alunos tenham estudado, revisado todo o material. E hoje prestem bem atenção em todo o nosso material aqui também, para que vocês possam depois realizar uma excelente prova e aproveitar com êxito a disciplina e todo o conteúdo que a gente trabalhou aqui, né, professor? Muito bem. Isso aí, pessoal. Sejam novamente, sejam bem-vindos. Vamos à nossa aula. Vamos começar? Então, nós estamos na quarta aula, né? O conteúdo. Bastante coisa aí vocês podem ver de segurança da informação, ameaças, riscos, vulnerabilidades, mecanismos e tecnologias de segurança, política de segurança, ou seja, são todos os assuntos que nós abordamos aí com algum foco em alguns temas mais principais. Falar de conceito de segurança em rede também, daquela criptografia que nós falamos, assinatura e certificado digital, aplicações seguras, né, no processo de criação e a auditoria em sistemas computacionais. Ou seja, se vocês repararem, nós vamos passar do início até o fim do nosso conteúdo. Óbvio que nós temos alguns objetivos e eles são em cima de revisões, né, mas conhecendo os fundamentos de segurança da informação, reconhecer ameaças, riscos e vulnerabilidades, falhas e desastres, reconhecer os principais conceitos sobre segurança em redes e identificar os processos de aplicações seguras. Novamente, isso daí no sentido de revisão. Ok. Lembram desse primeiro slide, né, professora? Exatamente. Aquele lá que a gente falava da segurança da informação. Então, dois elementos, segurança e informação. Então, quando a gente falou disso, a gente estava delimitando o nosso tema da nossa aula, que nós iríamos tratar sobre informação e uma forma de deixá-la segura, ok? Que essa informação não seja prejudicada por desastres, não seja prejudicada por falhas, porque a informação é o que tem valor hoje para as organizações. A gente até trouxe o exemplo da casa, né, professor? O senhor trabalhou esse exemplo, né? É verdade, o exemplo, né? Na casa, a informação no sentido como se fosse a casa, quer dizer, um bem que tem valor para nós. Isso, exatamente. E aí, a segurança é a proteção que nós fazemos na casa. Legal. Para isso, novamente, uma definição, segundo a ISO 27002, o que é informação? Como qualquer outro ativo. Então, lembra-se dessa palavrinha. É um ativo de uma organização. E ela é essencial aos negócios. E ela pode existir de diversas formas. Impressa, eletronicamente armazenada, falada, gestual, enfim. E outras formas aí que existem para expressar essa informação. E aí nós temos algumas formas de proteger de todas essas estruturas de informação como elas estão organizadas. E ainda sobre conceito, agora já baseando-se em fialho, é um conjunto de dados processados que se tornam compreensíveis. Nós já falamos antes também o que era informação e o que era dado, mas a gente relembra já já. A informação, ela precisa ter uma estrutura, né? Ou um conceito associado, um contexto, desculpa, associado. Então, ela não pode estar sem um contexto. Ela tem que ter um elemento que caracterize como informação. E deve haver correlações entre fatos e suas implicações para os indivíduos. Bom, professora, vamos lembrar dado e informação para os nossos alunos? Sim. Dado é individual, né, professora? Eu tenho dados que ao ser processado eles, eles vão se tornar informação. Pode ser nome só da rua, né, a quantidade só de um produto. Então, toda vez são dados individuais. E ao ser processado, ser juntado esses dados, eles vão se tornar informação para essa organização ou para essa empresa. Então, os dados, né, a gente acha que falar que são fatos, né? São elementos que... Separados. Separados. Parede azul, parede vermelha, enfim. Agora, se você está tomando um posicionamento, a parede é clara ou é escura, por exemplo, aí já quer dizer que você tem um contexto para tomar essa decisão quanto ao que é esta informação, o que é esse dado processado, né? Dizer assim. Beleza. Então, entendendo o que é informação... Lembrando que informação, a gente está dando exemplos soltos, mas no contexto corporativo, troquem essa informação sobre, por exemplo, o nosso cenário de contexto, né? Tendência de escolha de presidente da república no processo eleitoral, por exemplo. Isso é uma informação. Então, sabendo de como está a tendência, né? O público está preferindo um candidato perante outro. Então, nisso, os candidatos vão, por exemplo, melhorar sua campanha de marketing, por aí vai. Então, são alguns direcionamentos que a informação pode te dar, né? Muito bem. Então, sabendo que é informação, vamos falar da segurança, né? Novamente, sobre a ISO, definição da ISO. Segurança da informação é a proteção da informação de vários tipos de ameaças. Nós falamos, já definimos que é ameaça, mas a gente vai ter um slide só para isso a gente falar na sequência. É a proteção da informação de vários tipos de ameaça para garantir a continuidade do negócio. Então, reparem aí. Essa informação associada a um contexto de negócio é pensando na durabilidade, na longevidade dessa organização, ou seja, que o negócio continue. Consequentemente, quando você protege a informação, né? Ela vai reduzir os riscos do negócio e maximiza o retorno sobre os investimentos. Ou seja, você tendo os riscos diminuídos, os riscos de falhas, os riscos de não funcionamento, enfim, tudo isso vai melhorar que o negócio tenha um retorno muito melhor. Esse retorno, novamente, retorno dos investimentos, não necessariamente quer dizer receber mais dinheiro sobre isso, né? Mas sim, pode ser um retorno, por exemplo, social, se for uma empresa pública, atendeu uma política pública, atendeu determinado segmento da sociedade, enfim. Para empresas privadas também tem isso, né? Ela tem um posicionamento social, mas também pode ter retorno em forma de lucro, que são algumas das questões que estão no contexto de empresas, ok? Então, segurança da informação é uma definição, professora. Ótimo. Legal. E aí, fica aquela pergunta. Por que a segurança da informação é necessária? Novamente, a siglazinha, S.I. de segurança da informação. Quando a gente fala da segurança, quer dizer que existe algum problema, né? Isso. E eu preciso, se eu preciso de segurança, eu preciso estar guardando aquela informação realmente, porque ela tem um valor para mim, né? Isso, exato. Então, temos que lembrar que nas organizações, os sistemas, por exemplo, sistemas de informação, redes de computadores, estão expostas a diversos tipos de ameaças à segurança. Ameaças essas que podem ser, por exemplo, fraudes eletrônicas, espionagem, sabotagem, sequestro de dados, negação de serviço e por aí vai. Esses exemplos, vamos só relembrar um que a gente tratou, professora, que foi de sequestro de dados, né? Foi. Então, a empresa estava lá com o seu servidor de rede, com o seu banco de dados, com tudo, todos os seus dados que eram processados depois viravam informações, por exemplo, dados de clientes que iam emitir as notas fiscais. Então, tinha todos esses dados ali. Notas a receber, controle de estoque, né? Exato. Então, tinham todos os dados referentes à empresa. Então, nesse contexto, estavam ali. Quando faz o sequestro de dados, o computador fica inativo, não inativo, né? Ele fica inacessível, porque os dados estão criptografados. Então, pede-se um retorno. Era em moeda digital, né? Bitcoin, e você tem que falar, ó, para você ter acesso a esses dados de novo, é necessário pagar. Se você parar para pensar, imaginem que a empresa tinha lá os dados referentes a contas a receber, né? E que tivesse 100 mil reais para receber. Se está sequestrado os dados, então pode falar, vou melhor pagar, sei lá, mil do que perder 100, né? Então, são decisões até nisso que a empresa vai tomar, né? Então, são alguns dos riscos, né? Das ameaças aí que existem sobre informação, sobre a segurança da informação. Então, esses elementos aqui, eles são alguns das ameaças que existem. E nós falamos do nosso tripé da segurança da informação, né? Sendo que, aqui em cima, na luneta, temos a segurança da informação e cada perninha temos um dos princípios da segurança da informação. Cada um desses, a gente já vai falar de cada um deles, mas cada um deles tem a sua importância que, no caso de um tripé, se uma das pernas caírem, né? Perder a perna, a luneta aí, nesse caso, simbolizando a segurança da informação, vai cair. Então, precisa de ter os três pés em pé, né? Funcionando corretamente. Que são, no nosso contexto, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Vamos passar por cada um. A confidencialidade é que somente pessoas autorizadas possuam o acesso às informações. Então, normalmente é caracterizado por usuário e senha, uma forma de autenticação, né? Isso. Que é único, né? Como a gente pode saber, sempre os nossos alunos têm acesso ao AVA, né? Tem usuário e a senha dele. Cada um. Ninguém acessa. Os dados dele, as informações dele são somente... Isso, exatamente. Exato. A interintegridade, né? Que a mesma mensagem enviada por uma pessoa será a mesma que a recebida da outra. Ou seja, essa informação não pode ser alterada sem que todos entendam essa alteração, né? Então, todo o que foi enviado tem que ser o recebido. Ela não pode ser enviada, alterada e recebida. Aí você está tendo uma alteração de integridade. E a disponibilidade, né? Que a informação vai estar disponível para uso sempre que requisitada. Então, tem que ficar para sempre? Depende, né? Depende, porque pode ser que fique por um determinado tempo, né? Então, como a gente deu um exemplo, imaginem que é um site de compras online e esse site de compras online ficou indisponível. Então, você repara que prejudicou o negócio, não está vendendo mais produtos. Então, a disponibilidade afeta também a segurança dessas informações. Ok? Certo. Muito bem. Vamos falar, então... Opa, acho que... Vamos lá. Dos riscos, da definição aqui do que são riscos. Riscos é a combinação da probabilidade de um evento e de suas consequências. A imagem traz aí, né? Ah, qual o risco de um raio cair no mesmo lugar duas vezes? O risco é baixíssimo. Ah, qual é o risco de meu sistema de informação ficar parado, né? Ah, existe queda de energia? Existe ataque de hackers e etc. Então, esses elementos aí são as ameaças, né? As ameaças que é a causa potencial de um incidente indesejado, que resulta um dano a um sistema ou uma organização. Quando a gente falou o risco de ficar sem energia e o risco de ser atacado por hackers, etc. Isso daí são ameaças que existem, né? E essas ameaças vão causar um risco na sua organização. Então, a ameaça é essa causa potencial. É o que pode acontecer. Ok? E para isso, nós vamos para as vulnerabilidades, né? Que é a gente olhando para nós, tá? Para nós no sentido do nosso sistema, da nossa organização. Que é uma fragilidade de um ativo, né? Ou grupo de ativos, que seriam os elementos de valor, né? De informação, que pode ser explorada por uma ou mais ameaças. A vulnerabilidade, a gente fala como se fosse a nossa fraqueza, né? Imagina que um sistema que tem o banco de dados, que o usuário e senha deles não passam criptografados na rede. Então, nesse sentido, isso se caracteriza como uma ameaça. Da mesma forma... Desculpa, como uma vulnerabilidade. Da mesma forma que tem essa vulnerabilidade, tem ameaças que vão querer explorar essa vulnerabilidade. Gerando um risco à instituição. Então, reparem como é essa relação, né? Que existe aí entre risco, ameaça e vulnerabilidade. Ok? Bom, definindo esses elementos, vamos seguir, né, professora? Hoje é rapidinho, né? Porque é revisar e deixá-los preparados para avaliação. Isso, porque eles já estudaram, né, professor? Todos os nossos alunos, com certeza, já revisaram todo o material e hoje a gente está só relembrando aqui. Isso mesmo. Certo. Então, como que a gente protege essas informações dessas ameaças, dessas vulnerabilidades e tal? Para melhorar a segurança da informação em aplicações, né? A gente tem alguns recursos, como autenticação, criptografia, cópias de segurança, redundâncias, né? Que são alguns dos elementos que podem ser utilizados. E tudo isso também não é sozinho, né? Você vai ter que ver o que está previsto nas políticas de segurança da informação. Que a política de segurança da informação, né, são as intenções ou as diretrizes globais da organização que está formalmente expressa. Formalmente expressa quer dizer, está documentado, é um documento aceito e decidido em conjunto com a alta gestão e vira um documento com diretrizes, né, para se seguir sobre no que trata a segurança da informação. Dentro das regras da organização, né, professor? Então, não é um documento assim, ah, eu existo, como eu vou basear as regras que eu vou construir a política de segurança da informação para a minha empresa, né? Até existe, né, modelos, legislação, como o professor mostrou da ISI e tudo mais. Mas é de acordo com a regra. Não adianta eu criar uma política que não atende a regra de negócio da minha empresa. Isso, exato. E essas políticas, além de ter as regras institucionais, elas devem estar sempre prevendo também o cumprimento da legislação. Então, não adianta você fazer uma regra interna que é ilegal, né? Então, são alguns dos elementos que a política tem que abranger, ok? Então, só para dar continuidade, esse documento, ele vai fazer o quê? Analisar e avaliar e tratar os riscos. Ou seja, ah, existe o risco de a gente ficar desconectado. Como que a gente vai tratar isso? Como já foi falado, deve ser aprovado pela alta gestão e deve ter conformidade legal. Não adianta ela ser ilegal. Ok? Sendo assim, chegamos em comunicação. Vamos pensar aqui, né? Aonde que a gente se comunica, né? A gente se comunica para o trabalho, para estudo, para relacionamento, para compras, para entretenimento, enfim, até para exercícios e etc. Isso tudo, hoje, ela está ocorrendo por meio desses instrumentos aqui, né? Computadores, tablets, celulares e etc. Então, reparem que a nossa comunicação, ela já existe há muito tempo, obviamente. Entretanto, a forma de se comunicar mudou. Que agora utiliza-se muitas vezes dispositivos móveis e sempre conectados. Então, a gente tem que partir do princípio que praticamente tudo está conectado. Computadores, tablets, celulares, lâmpadas, carros e etc. Então, se isso tudo está conectado, a gente tem que proteger essa rede, né? É necessário proteger essa rede que conecta tudo, né? E a gente descobriu que é importante, né? A gente discutiu isso aqui, que é importante proteger sim. Por quê? Que a gente tem o fato de tudo estar conectado, né? Na rede, na internet, etc. Isso já caracteriza uma vulnerabilidade e, consequentemente, expõe a organização a risco. Por exemplo, risco de vírus, que é software malicioso, né? Sequestro de dados novamente aparecendo aqui, páginas falsas e etc. Então, esses são alguns dos elementos que, em redes, a gente já tem essa vulnerabilidade pelo fato de estar conectado. Que, em rede, já expõe risco. Ah, qual o risco de sequestro de dados? Ou de falsificarem a página da minha empresa, né? Para roubarem clientes, etc. Inclusive, tem organizações, professor, que não permite o funcionário conectar o dispositivo móvel dele na rede da empresa. Isso. Que é uma questão de segurança e não deixa ser uma questão política da empresa também que colocou isso. Política no sentido de proposta, né? De segurança. Isso, exato. Então, sendo assim, essa liberação, essa liberação, essa liberação, não pode conectar a minha rede e tal, não pode trazer dispositivo. Isso tem prevendo para que haja o bom funcionamento da segurança da informação. Posso ter enganado, se eu não me engano, bancos não permitem. Isso. Se eu não me engano, né? Legal. Então, a gente entende que precisamos protegê-la por diversos motivos e alguns deles são esses vírus, né? Imagina que alguém leva um pendrive, coloca no computador e aí passa vírus para um computador que se espalha em todos os dispositivos na rede. Vocês concordam comigo que haverá, possivelmente, uma indisponibilidade de algum computador ou uma perda de integridade. Os dados vão ser corrompidos e tal. Nesse sentido, reparem que aquele tripé da segurança da informação, um ou dois desses elementos foram prejudicados. Portanto, a nossa segurança da informação, ela é prejudicada também. E como a gente melhora, então, a segurança em redes? Nós falamos de alguns elementos. Vamos falar do primeiro aqui, que é a autenticação. A autenticação, né? Ela vem pelo fato que permite que apenas autorizados ou autorizadas, né? tenham acesso às informações disponibilizadas em dispositivos ou aplicações. Normalmente, aquela nossa telinha de autenticação, né? Com usuário e senha, que o usuário precisa informar qual é, quem é ele e qual é a chave que ele deve usar para acessar. Lembrando que a autenticação não é somente por meio de usuário e senha. Existem métodos de autenticação diferentes. Que a gente até falou, ah, o método de autenticação de dois fatores, em que quando você põe seu usuário em senha, ele manda a mensagem de SMS no celular. A gente pode também trabalhar as questões dos bancos, né? Que a gente acabou de falar. E o banco hoje, ele tem a senha, né? Numérica e depois ainda pede uma senha... Alfa-numérica. Alfa-numérica. Aí tem alguns caixas eletrônicos que já estão mais preparados, que eles pedem a senha numérica e a sua digital, a biometria, para poder conferir, né? Então, são vários meios de autenticação. Exato. Então, cada um desses elementos são instrumentos que, combinados, melhoram a autenticação. Quero garantir que você é você mesmo, ok? Por quê? Ele tem que garantir que aquela informação seja disponível somente para essas pessoas que têm autorização para acessá-la. Então, isso é um princípio de autenticação que pode ter nos sistemas, nas redes, etc. Sim. A criptografia. Criptografia é um dos mecanismos mais eficazes, ok? Hoje em dia, nos sistemas computacionais. Parte do princípio de que a mensagem, ela é alterada à forma original, sem perder a informação, né? E somente pode ser retornada à forma original, se tiver uma chave de como ela foi criptografada. E, com isso, nós entramos nos tipos de chaves, né? De criptografia, que é relacionado com as chaves. Temos a criptografia simétrica, que é também conhecida como chave secreta. E ela é o quê? É uma única chave conhecida entre o remetente e o destinatário das mensagens. Ou seja, nós temos uma chave no emissor, ok? E temos uma chave no receptor. As duas chaves são iguais. Elas não mudam, né? Então, a chave A que tem aqui é a mesma chave A que tem aqui. Então, quando se... Antes de se transmitir, então já vou demonstrar aqui para vocês o processo, só para lembrar. A chave, ela é... O emissor, ele põe uma mensagem, aplica uma chave, ou seja, a mensagem é alterada, transmite a chave... Desculpa, transmite a mensagem, chega a mensagem alterada no receptor, o receptor aplica a chave A que ele tem também, essa mensagem volta ao estado original e ele interpreta. Então, reparem, os dois têm a chave igual, certo? Já na outra classificação, a criptografia assimétrica, ela é também conhecida de chave pública, né? Tem duas chaves, ok? A chave pública, que é utilizada para cifrar a mensagem. Então, cifrar, entendam que essa chave está no emissor. E a chave privada, que é utilizada para decifrar a mensagem. Então, essa chave privada, ela está no emissor e no receptor, ok? Está nos dois. E as mensagens codificadas com a chave pública só podem ser decifradas com a chave privada correspondente, ok? Vamos só, antes de avançar, ver aqui também o processo desse. Nós temos aqui o emissor. Ele tem duas chaves, pública e privada. Põe a mensagem. Essa mensagem é aplicada à chave pública. A mensagem altera. Ela é transmitida, alterada. O receptor aplica a chave privada. Decifra essa mensagem, né? Ou seja, ela é voltada ao estado original e, portanto, é interpretada. Então, reparem que existe um processo agora com duas chaves, uma pública e uma privada. Sendo que a pública para criptografar a mensagem e a privada para decifrar a mensagem, ok? Para essas chaves, nós temos também, nos contextos de criptografia, as autoridades certificadoras relacionadas aos certificados de segurança que são, ou de assinatura digital, que são elementos de chaves de criptografia. E no Brasil, nós temos a ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil, que vai colocar os critérios e as normas para licenciamento de autoridades certificadoras, também conhecidas como os ACs. E a Autoridade de Registro, que são as ARs, que vão ter responsabilidade de expedir, distribuir, renovar e revogar, ou seja, cancelar os certificados no meio digital brasileiro. Então, existem essas chaves. Muitas vezes a gente vê nas empresas, chamam de token, né? Como se fosse um pendrive, correto? Mas tem o ECPF também, que eles normalmente têm uma interfacezinha USB que o usuário coloca no computador e isso é uma chave. Essa chave, ali dentro, tem uma assinatura digital, que é uma chave pública e privada da sua autoridade, da sua pessoa, se for no caso de pessoa física, ok? Então, a autoridade certificadora tem essa responsabilidade de expedir, distribuir, renovar e revogar os certificados digitais. Nesse contexto, nós falamos, então, de autenticação, criptografia. A autenticação pode ser criptografada, né? Porque você está transmitindo usuário e senha na rede. E nós temos um outro elemento, que é o firewall, que aí já entra num contexto de software, né? De hardware e software da organização. Que o dispositivo, ele, novamente, né? Ele pode ser implementado por meio de software e tem a função de analisar os dados que passam em tempo real. Ou seja, tudo que está entrando e saindo da organização tem que estar sendo monitorado. Para quê? Restringir ou permitir o tráfego dos dados, obedecendo as regras estabelecidas. Então, digamos, vamos para a nossa localização aqui e pensar. Digamos que nós temos na rede local, ou seja, dentro da empresa, querendo sair com um determinado tipo de tráfego. Vamos dizer aí, um tráfego de e-mail, né? Então, quando pretende isso, quando está passando, o firewall vai analisar. Digamos que ele autorizou, então ele libera essa passagem aí para a internet. Agora, digamos que a mesma comunicação quer entrar no sentido contrário. Olha, eu quero entrar um tráfego de e-mail. Ah, no sentido contrário não pode. Então, o firewall bloqueia. Reparem que para isso, o firewall precisa estar localizado entre a rede local e as redes externas. Aqui simbolizando por um roteador. Roteador é esse elemento aqui, tá gente? Que vai se conectar à internet ou outras redes. Então, repare que ele está entre esses dois elementos, entre a rede local e as redes externas, ok? Então, aqui é o nosso firewall com a nossa paredinha de fogo. Protegendo, né, professor? Protegendo, exato. Só uma curiosidade, firewall quer dizer parede de fogo em inglês, ok? Só a tradução literal aí. Para isso, então, sabendo do firewall e etc, né, sabendo de que ele pode ajudar a proteger esse tráfego que entra e que sai, nós temos também que pensar nas aplicações, né, no processo das aplicações como aplicações seguras. A gente tem um firewall, melhora a segurança, melhora. Mas quer dizer que a aplicação está segura? Não necessariamente, ok? Mas tem como prever isso daí. Então, a gente colocou aqui novamente nosso cadeadinho, representando que as nossas aplicações que estão lá no fundo estão protegidas. Mas só a aplicação tem que estar protegida? A gente tem que ter cuidados e pensar também como segurança no ambiente de desenvolvimento dessas aplicações. Então, você precisa ter um ambiente preparado para desenvolver essas aplicações, poder testar, validar e etc, e um ambiente para colocar para funcionar. De preferência que sejam ambientes separados, né, professor? Para não correr risco, né, e eu não prejudicar os dados que eu tenho no banco de dados do sistema, né? Isso, exato. Então, reparem, olha a fala da profissional, para não correr o risco de prejudicar os dados. Ou seja, existe a probabilidade de se perder, de se corromper e etc, nesses dados. Por quê? Porque o ambiente de teste, ele não vai ter, ele poderia ter, mas não necessariamente, ele vai ter todos os elementos de um ambiente de produção. Então, ali é o momento de achar possíveis falhas, possíveis erros na programação para se arrumar. Ok? Então, assim, a gente cuida, enquanto desenvolvimento da aplicação, de alguns elementos. Do ambiente, como nós já falamos, e também da equipe de desenvolvimento. Porque essa equipe vai ter, muito provavelmente, acesso a dados sigilosos da organização. Então, você tem que contratar pessoas, né, que tenham essa preocupação e que sejam capacitadas para isso, que sejam conscientizadas de que pode, que terão acesso a esses dados sigilosos e não pode se vazar esses dados, né? Porque, senão, aí você expõe a organização enquanto há falha de segurança. Ou seja, você, se há alguma informação, por exemplo, dados bancários de clientes. Para que isso, para pessoas normais, pode ter impacto e tal? Talvez não muita coisa, mas para pessoas que tenham a intenção, né, e tenham a motivação para ter acesso a esses dados, então, pode servir de algo para eles e, muitas vezes, para algo danoso, né? Algo que pode gerar algum prejuízo, certo? Então, sempre atenção também na equipe, ok? E, como nós falamos, nesse ambiente, o ambiente de teste e de produção separados, o de teste é onde a gente vai encontrar erros, os alertas, enfim, testar, né? O nome já diz aí testar tudo o que está acontecendo. E, no ambiente de produção, nós teremos os nossos dados reais, pessoas reais acessando o sistema. Não que no de teste não teriam, né? No teste, você pode trabalhar com dados reais também, pessoas reais, obviamente. Mas é que vai estar no dia a dia da empresa, né, professor? Na vivência, na correria, nas consultas, de como é a regra de negócio e o dia a dia de trabalho, né? Isso, exato. Então, assim, o ambiente de produção, ele é o real, é o que está se trabalhando, é o que se parar, vai gerar um impacto na empresa. Se tiver uma falha, pode corromper um dado real, enfim. Então, são esses cuidados que tem que ter. Então, esses ambientes. O ambiente de teste, lembrando, é quando você produz o software, você precisa colocar para o negócio, né? Colocar para as pessoas que trabalham na empresa, em determinadas áreas, para validar. Então, fala, ó, vê se é isso mesmo que você queria. Quando as pessoas responsáveis dão o ok, então aí você muda para o ambiente de produção. Em alguns cenários, esse mudar ambiente pode ser equipamento diferente, com acesso diferente, nome diferente. Ah, o sistema acessa por www.alguma-coisa-sistema. No de teste, vai ser barra-teste-sistema. Enfim, você muda até a forma de acessar esse ambiente de teste, ok? Sendo esses ambientes, nós temos também alguns elementos que representam a segurança no ambiente de desenvolvimento, né? Que são as gerências de configuração, a documentação, teste de segurança, avaliação de vulnerabilidades e a cópia de segurança. Vamos falar de cada um aqui. Sobre gerência de configuração, nós temos dois tipos, né? De controles, que são as de modificações e de versões, né? Que a função desses controles é prevenir que modificações, sob forma de inserções ou inclusões, sem autorização na documentação do sistema. Na documentação, essa que pode ser a documentação de apoio aos usuários, como o código propriamente dito, ok? Então, nós temos esses dois, vamos conhecer, ou melhor, relembrar cada um deles. Sobre o controle de modificações, ou seja, vai ter ali armazenado todas as informações geradas durante o andamento da solicitação de modificação. Então, sempre que um usuário, um demandante, o cliente, etc., solicitar uma modificação, uma alteração, uma ferramenta nova, etc., essa solicitação tem que ser registrada e tomar-se a decisão de como implementá-la. Então, quando é feito isso, tem que se saber, olha, essa modificação que está sendo pedida, lá na frente vai gerar um impacto. O exemplo que a gente deu foi retirada de um campo, né, professora? Foi. Tirar o campo CPF, por exemplo. Isso, exatamente. Então, imaginem, vou tirar o campo CPF de um sistema. Aí depois, como é que eu vou localizar esse cliente, né, ou esse usuário lá nesse sistema? Aí você vai ter que ter outro instrumento de identificação dele, né? Exatamente. Então, assim, lá na frente pode fazer falta esse campo CPF. Então, tem que se prever isso daí. Trouxemos duas ferramentas, IBM ClearCast e a Bugzilla, né, que são duas ferramentas de controle de modificação. E depois, nos controles de versões, né? Que é a parte do documento, a parte do sistema também, tudo tem que ser modificado e controlado, né? Isso. Vamos partir do princípio, tá, gente? Por mais que pudesse trabalhar sozinho, mas partir do princípio que os softwares, eles podem ocorrer de forma, o desenvolvimento deles pode ocorrer de forma distribuída. Ou seja, pode ter uma equipe trabalhando no Brasil e outra na Índia. Isso não é incomum, né, professora? Não, isso existe muito, né? A gente tem hoje uma grande parte do software sendo distribuído assim. Isso, cada equipe em um canto, né? Sendo construído, na verdade. E cada um falando uma língua sobre um cenário diferente, mas com o mesmo objetivo, que é... Mas por quê? Eles usam ferramentas que permitem essa questão de modificação, controle de versões, né? Isso. Distribuição de tarefas, né? Gerenciamento desse projeto, né? Isso, exato. Então, imaginem que nesse sentido, temos aí as pessoas, né, trabalhando em locais diferentes e cada um deles tem um objetivo. Ah, um é criar a parte de autenticação do usuário, o outro é criar a parte de coleta das vendas, o outro é responsável por, sei lá, fazer uma definição sobre um perfil desse usuário. Reparem que isso podem ser equipes diferentes, em momentos diferentes, em lugares diferentes que pode estar acontecendo. Então, nesses cenários, e aí eu sugiro até para quando é uma programação individual também, né? A gente não consegue lembrar de todas as modificações que nós fizemos muitas vezes. Você precisa de uma ferramenta para uma coisa que foi feita, ah, cadastro de usuário. Uma modificação feita aqui não se sobrepunha sobre a modificação, por exemplo, de tendência de compra de usuário. Não haja informações que se sobreponham e tiram um trabalho que já foi feito. Para isso, existe o controle de versão. Para permitir a evolução do sistema ocorrer de forma distribuída, ok? Evitar perdas ou sobreposições durante o desenvolvimento e também registrar as mudanças feitas, né? De forma que é possível recuperar um trabalho que já foi feito. Ou seja, se você criou um trecho de código ou um código e fala, ah, essa versão não ficou boa ou não quero trabalhar com ela, mas amanhã você vê, poxa, aquilo que eu fiz eu posso recuperar. Então, você volta naquela versão e pode aplicar novamente essa alteração. Vamos fazer uma ligação disso com o nosso ambiente de teste de produção, professora. Digamos que está em produção a versão 10, né? Está em produção e está testando a versão 11. Aí você chega e colocou em ambiente de teste a versão 11. E passou para a equipe de negócio avaliar. Aí eles deram ok. Só que esse ok foi falho, vamos dizer assim, né? Esse ok não ficou 100% ok. E colocou em produção a versão 11. Durante a produção, durante o dia a dia da empresa, identificou-se falhas que simplesmente falou, ó, volta para o que estava antes porque estava ruim. Então, com controle de versão, você volta para a versão 10 para a produção, né? Sem perca nenhuma. É, sem perder muitas coisas, eu acredito, né? Nenhuma, eu não sei. Porque você vai ter uma versão, né? Que estava funcionando, né? Sem o problema. Isso, exato. Então, controle de versões faz isso. Dois softwares, GitHub e Subversion, né? Que trabalham com esse contexto. E a documentação? A professora fala que é inadmissível que não tenha documentação, né, professora? Um sistema, imagina um sistema ser construído sem eu ter nenhum documento dele. Como é que eu vou consultar? Como é que o meu usuário vai saber, né? Como o sistema funciona? E se eu precisar de incluir novas funcionalidades nesse sistema? Como vai ser feito? Isso aí. Então, essa documentação, para usuários, sobre a forma de manual, né? Instrução de uso, descrição de funções, serve também para administração e manutenção do sistema. E essa documentação também pode existir no código fonte. Existem algumas APIs de desenvolvimento que já tem uma estrutura padronizada de geração automática de documentação, né? Que você coloca palavras-chave, né? Sobre características específicas de como deve ser documentado. Então, você coloca isso e a partir da leitura do código já gera uma documentação. Porque imagine, amanhã alguém vai querer dar manutenção desse software. Você precisa orientar essas pessoas para saberem o que você estava pensando, vamos dizer assim, na hora de criar aquele trecho de código. Ok? E os testes de segurança, né? Utilizado para garantir que a aplicação esteja atendendo os pré-requisitos de segurança definidos. Olha, os pré-requisitos foram autenticação, criptografia, etc. Então, você pode fazer isso. E para isso, tem as ferramentas case que, por exemplo, elas vão fazer testes automatizados. Então, vão gerar volume de dados ali dentro nesse sistema que pode... Que evita que você fique fazendo um a um toda vez. Ele gera esses testes automatizados de instalação, de alimentação e de aceitação deste software. Ok? E assim, como o último, não, penúltimo elemento, que é a avaliação de vulnerabilidades, que é um tratamento relacionado, por exemplo, ao mau uso do sistema. Olha, o usuário está orientado que ele deve lançar moeda, valores de moeda, em reais, que seja no formato número vírgula casa decimal. Ou seja, vírgula centavos. Não pode usar ponto, tem que ser vírgula. Então, se o usuário lançar com ponto, qual é a mensagem de erro que vai dar? Qual vai ser o tratamento perante isso? Configurações incorretas. Digamos que foi, olha, foi feita uma configuração que não estava certa. Qual é a vulnerabilidade que vai impor? Isso vai abrir uma fraqueza anosa? Ou introdução de vulnerabilidades durante o processo de desenvolvimento. Ou seja, saber ver o código se não houve uma alteração ali que incluiu uma vulnerabilidade no sistema. E chegamos, assim, ao nosso último elemento, que são as cópias de segurança. Lembrem do termo backup. Backup. Se preferir assim. São cópias de segurança das informações importantes ao negócio. Não quer dizer que são todas as informações, mas sim aquelas que são importantes. Aquelas que precisam, de fato, de ter uma cópia de segurança. Em alguns casos, pode ser todas. Outros, não. Então, as cópias de segurança trabalham nesse sentido. Então, o nosso cenáriozinho que a gente trouxe. Imaginem um servidor com aplicação. Ou seja, que vai ter o sistema instalado, etc. E um de banco de dados, onde os dados vão ser gravados. Então, você pode transferir esses arquivos para um servidor de backup e guardar. Ah, o backup só pode ser no servidor? Se você quiser usar software que automatize e tal. Muito provavelmente sim. Mas existem cópias de segurança mais simples. Que é simplesmente colocar um HD externo e copiar. Só que aí você pode ter fragilidade nessa cópia de segurança. Ou até mesmo os serviços nas nuvens, né, professor? Porque a gente tem aí, a gente falou e citou na aula, quando a gente tratou desse assunto. Exato. Então, assim, nós temos locais que a gente pode guardar esses arquivos, né? Sem ser um ambiente físico perto, né? Como nós falamos, né, mais importante do que você fazer o backup é ter acesso ao backup, né? Isso. Porque se precisar dele, ah, digamos, poxa, preciso. Se você não tiver acesso a ele, já era, né? Então, tem que ter acesso a esses arquivos. Porque quando você precisar, provavelmente vai ser algo muito importante. Não vai ser algo que pode se dar o luxo de ter o risco de não ter acesso a ele. Ok? Então, cópia de segurança. Tranquilo. E aí nós chegamos na auditoria, né? Como um do último elemento da aula, né? De revisão. Que vai ser o conjunto de atividades para levantar, estudar e avaliar sistematicamente. Lembrando que sistematicamente quer dizer, você tem uma rotina, você tem um processo, você tem um padrão para avaliar esses processos da organização, buscando evidências acerca de ações efetuadas. Então, vou trazer um exemplo de algo que eu conheci recentemente. Em sistemas bancários, existe um elemento chamado trilha de auditoria, né? O que que é? Pensem num procedimento de banco qualquer. Você vai pagar um boleto no caixa de um banco. Então, quando você vai fazer esse pagamento do boleto, a pessoa que está lá do outro lado no caixa, tem que falar qual é a conta, pedir para você digitar a senha no sistema e tal, para autorizar aquela transação. Digamos que você passou um boleto e era de 100 reais e você pagou 90. Nem a pessoa no caixa percebeu e nem você também percebeu. E passou, simplesmente. Isso vai dar o que? Diferença de caixa, né? Era para ter 100 e tem 90. Então, você precisa avaliar o que aconteceu. Então, nos sistemas bancários, existe algo que é chamado de trilha de auditoria, que registra todos os cliques, vamos dizer assim, todos os dados lançados no sistema de informação utilizado para fazer aquele procedimento. sendo que aquele procedimento é um dos exemplos, pode ser qualquer procedimento. Numa auditoria, para saber, será que foi um roubo de 10 reais ali ou foi uma falha? A pessoa lançou o dado errado. Para poder, sempre está aprimorando. Então, o sistema, ele leva, vamos dizer assim, guarda todas as etapas que você cumpriu. E aí, digamos que identifica coisas como, olha, o código de barras fez uma leitura errada. Então, você pode estar com um problema na maquininha, por exemplo, de leitor de código de barras. Então, você identifica isso daí e pode tomar uma decisão. Então, você averigua, busca as evidências que aconteceu. Então, isso, por exemplo, é uma auditoria que é feita em um sistema bancário, né? Que isso é chamado trilha porque ele vê todas as etapas que foi passada durante aquele processo específico, ok? Então, a auditoria tem essa característica, certo? E assim, nós temos algumas etapas que são de planejamento, escolha de equipe, programação da atividade, execução do trabalho e finaliza e planeja o próximo, ok? E com isso, nessa, só para, antes de dar os bons estudos, né? Só explicar cada uma dessas. O planejamento, né? O planejamento é quando você vai buscar entender, pensar, se organizar quanto ao que vai ser feito, né? Sobre o processo de auditoria. Você foi chamado para uma auditoria, por exemplo, externa. Então, você não conhece o dia a dia da empresa. Então, você precisa se informar, precisa entender, conhecer o contexto, saber qual é o objetivo dessa auditoria para se planejar, olha, uma auditoria que envolve esse sistema de informação em linguagem Python. Então, se você tem essa especialidade, beleza, mas se você não tem, você vai ter que ter uma pessoa com essa compreensão dessa linguagem para entender, né? Então, você precisa, enquanto auditor, né? Ou auditora, ter conhecimento técnico, mas também ter, por exemplo, independência profissional, ética e tudo mais. Então, depois do planejamento, você pode escolher a equipe, né? Então, você vai ver, a minha equipe que vai trabalhar com essa auditoria possui pessoas da especialidade X ou Y. Olha, precisa ter formação no curso tal, entender de outra língua e por aí vai. Uma vez com essa equipe definida, você precisa programar as atividades que essa equipe vai fazer. Então, olha, vocês vão trabalhar assim, 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 sobre o padrão tal e tudo isso vai ter que gerar, quando executado esses trabalhos, vai ter que gerar como retorno um relatório, que é o relatório de auditoria com as considerações sobre determinada situação que você foi buscar e encontrou ali, né, professora? Certo. Então, sendo assim, essas etapas de auditoria, a gente finaliza qual era, no contexto de auditoria, o que se trabalharia. E aí, sim, os bons estudos, que é o último slide, gente. A gente finaliza aqui a nossa revisão, né? Bem rapidinha, só relembrando. E desejamos a vocês bons estudos mesmos, que aproveitem todo o curso, que façam não só uma boa avaliação, mas que possam estar aí entrando no mercado e trabalhando e levem a segurança da informação para a vida de vocês. Exatamente, professor. Então, assim, agradecer a todos os polos que esteve com a gente durante essa disciplina, né, de Paraná, Ouro Preto, Cerejeiras, Buriti, aqui mesmo, o Polo de Porto Velho, né? Todos os outros polos, que eu não vou me recordar o nome aqui agora. E que vocês façam uma excelente avaliação, né? Que eles têm um pouquinho de medo de prova, né, professor? É. E fiquem depois com a revisão da disciplina do professor Saulo e Marlon. Então tá, gente. Tchau, tchau. Tchau. Educação à distância Mudando Realidades